As pessoas vêm me perguntando sobre temáticas regionalistas na literatura brasileira. Você também quer saber? Então chega mais. E aí, galera? Algumas pessoas estavam me perguntando quando algumas temáticas regionalistas passaram a ser inseridas em obras da literatura brasileira. Então vamos discutir aqui. O tema hoje será cangaço. Já ouvi falar de cangaço? Cangaço, pessoal, foi um movimento de banditismo surgido no Brasil ao longo do século XIX. Pessoal, dominou parte do século XIX, mas o seu foco mesmo, o seu auge, foi no início do século XX, ali por volta da década de 30, quando surgiu o grande nome de Lampião, o maior cangaceiro da história brasileira, tá certo? Como você sabe, esse movimento é um movimento de banditismo, ou seja, é um reflexo da desigualdade social do Nordeste. Existia o coronelismo, e esse coronelismo, coronelismo que dominava a região, os coronéis com seu poder devido à grana que tinham, tá certo? Por conta das terras que possuíam, eles mandavam na região. E aí o cangaço surge em reação principalmente a isso aí. É um movimento que tem uma postura um tanto quanto revolucionária, porém do lado bandido, tá certo? É banditismo. Tanto é que vocês estudam história dentro da perspectiva do banditismo, ok? Na verdade eles estavam fazendo coisas ilegais, porque eles saqueavam, roubavam, sequestravam pessoas, ok? Por mais que você tenha assim um certo carinho, a gente tem por ser nordestino, que a gente diz assim, ó, sou nordestino, caba macho, caba forte, tá ligado? Aí por isso a gente tem uma certa simpatia pelo cangaço, mas que na verdade é um tema, é um tema voltado a uma coisa ilegal, tá certo? Era crime o que eles cometiam, tá certo, pessoal? Ó, esse tema pela primeira vez na literatura brasileira começou a ser produzido durante o romantismo. No romantismo, pessoal, nós temos um autor cearense chamado Franklin Távora. Ele morava na verdade em Pernambuco, porque ele se formou em direito em Recife. E aí o que é que acontece? Ele investiu naquilo que ele chamou de literatura do norte. É, porque ele fez o seguinte, ele achou que o Brasil era dividido, que tínhamos duas literaturas, tá certo? Uma literatura do sul e uma literatura do norte. E cada uma tinha qualidades muito específicas devido à região pela qual o tratava. Na verdade, ele já tinha uma certa razão. No entanto, nós tínhamos que dividir esse Brasil em mais partes, não é isso? Mas pra época tava boa demais a pesquisa dele. Então ele disse, ó, vou investir nessa literatura do norte. Essa literatura do norte pra ele era a literatura do norte e nordeste, que era uma literatura envolvida com temas regionais. E aí então ele escreveu um livro chamado O Cabeleira. E nesse livro chamado O Cabeleira, ele já aborda a história de um personagem chamado José Gomes. Esse carinha, pessoal, é o primeiro cangaceiro da história nordestina. E ele existiu de verdade. Ele assolou, trouxe violência, trouxe bastante medo à sociedade pernambucana do século XIX, tá certo? Então, aí é a primeira obra que trabalha com esse tema, que é, na verdade, uma obra do Franklin Tavra, que faz parte do regionalismo, do romantismo do século XIX, tá certo? Só que esse tema, pessoal, ele não foi, assim, vamos assim dizer, uma coisa de grande sucesso, um bom literário do século XIX. Não foi. Porque, na verdade, outros temas terminaram sendo mais importantes, né? A temática indianista, José Delencar, terminou sobrepondo essa produção. E também tivemos a temática urbana, que chamava tanta atenção, até porque os leitores estavam principalmente vinculados, pessoal, ao sudeste, né? A galera vivia no Rio de Janeiro, que era a sede do império. Só que ele, ao fazer isso, ele plantou uma semente. Pra quê? Pra quê? Que outros autores tivessem, também, o desejo de tratar dessa temática nordestina. Aproximando o Nordeste de seus temas, do seu povo, tá certo? E aí, então, pessoal, na década de 30 do século XX, surge uma geração de autores chamada de geração de 30. E aí, pessoal, predominam autores nordestinos. Autores como, por exemplo, Jorge Amado, que era baiano, Raquel de Queiroz, que era cearense, Zé Lins do Rei, que era paraibano, Graciliano Ramos, alagoano. Então, essa geração de autores, eles vão se destacar no que chamamos de romance regionalista nordestino. E eles surgem a partir, pessoal, da fundação de um grupo chamado Grupo Regionalista. Esse Grupo Regionalista foi um grupo que não teve muita força na primeira fase do modernismo, mas, em 1926, eles já criaram um grande evento chamado Conferência Regionalista do Recife, que vai rolar, claro, se é Conferência Regionalista do Recife, vai rolar em Recife. E ela é liderada por um sociólogo pernambucano muito famoso, chamado Gilberto Freire. Gilberto Freire vai reunir essa moçada e vai dizer assim, olhe, vocês como nordestinos têm uma missão, sabe qual é a missão de vocês? Olhar para o Nordeste, para as temáticas nordestinas, denunciar esses problemas para que a galera do Sudeste fique inteirada com o que está acontecendo aqui. E aí, então, ele incentivou a galera a falar de quê? De seca, cangaço, coronelismo, êxodo rural, decadência dos engenhos de cana-de-açúcar. E aí surge o romance de 30, que é a principal forma de produção literária do século XX, que são os romances regionalistas nordestinos, longas narrativas em prosa, que tratam de temas vinculados ao interior, exclusivamente do Nordeste. E aí o cangaço será retomado. É, aquele cangaço que começou lá no romantismo de Franklin Távora, será revisto pelos autores desse período. E aí vale salientar, pessoal, as obras de Raquel de Queiroz, autora cearense, que gostava de tratar desse tema. Por quê? Porque ela nasceu no sertão do Ceará, ela viu de perto esses aspectos, e aí ela resgata isso da memória, que é o que chamamos de memorialismo, tá certo? E aí ela vai colocar em prática, em livros como João Miguel, Memorial de Maria Moura, que depois virou minissérie, e mostra esse aspecto ligado aos jagunços nordestinos, certo? E o outro grande autor foi Zé Lins do Rego, autor paraibano, que também buscou essa temática. Claro que ele é muito mais lembrado por livros que chamamos de livros do ciclo da cana-de-açúcar, em que ele fala sobre a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar do Nordeste, do que propriamente por seus livros voltados ao canaço. Mas eu tenho que lembrar a vocês que ele produziu, sim, obras vinculadas ao canaço, como Pedra Bonita e Os Cangaceiros. Zé Lins do Rego é um autor múltiplo, ele não trabalhou somente com isso, não. Ele falou de seca, falou de canaço, falou de misticismo, falou de cana-de-açúcar e até de amor, porque ele tem alguns livros de tendência mais intimista, tá certo? É um autor variadíssimo, e contribuiu muito para a literatura nacional com seus livros regionais. Então, ó, lembrei a vocês, o início da produção regional no Brasil, focalizando temas nordestinos, como o canaço, lá no romantismo com o Franco Lintávora. E ele depois será retomado com essa temática do canaço, a partir da década de 30 do século XX, que é a segunda fase do modernismo no Brasil, que é o romance de 30. Claro que depois nós teremos alguns jaguns sendo lembrados aí na literatura brasileira, certo? Dentro de obras mais adiante, que não tem mais vínculo com o Nordeste, como, por exemplo, a gente pode falar do Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, a gente pode falar do famoso cangaceiro que aparece em Alto da Compadecida, que é uma obra já teatral, não é um romance. Eu estava querendo falar da narrativa vinculada ao canaço. E aí eu lembrei dos autores que colocaram isso dentro de romances, beleza? Mas aí vale salientar também, em Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, aparece também a temática. Em Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que é autor da geração de 45, também aparece a temática. No entanto, acredito que os vestibulares vão lembrar do romance de 30. Eu sei que você vai detonar, beleza? Se gostou do nosso vídeo, curte aqui, compartilhe em suas redes sociais, contribui para o canal crescer. Valeu, até mais, tchau! E aí